No dia 2 de abril será realizada a etapa de Francisco Beltrão do circuito Sesc de Caminhada e Corrida de Rua e as inscrições estão abertas até o dia 24 de março. Quem realizar a inscrição até este sábado, dia 18, paga apenas 50% do valor. A gerente da unidade do Sesc de Francisco Beltrão, Kledi Notar, fala sobre o trajeto do circuito neste ano. A largada do circuito, ela acontece, a largada aqui na frente do Sesc, a corrida, a largada é 7h30 da manhã e a caminhada 8h30 da manhã. Então nós temos na corrida os 5km e 10km, e a caminhada a gente faz 4km de caminhada. Mas é uma caminhada também bem tranquila, num domingo de manhã, gostoso, pode trazer toda a família, quem tem bebê geralmente vem com o carrinho, vem participando, então é bem bacana. A largada então, como eu disse, aqui na frente do Sesc tem todo já o roteiro, né? Vai até, se eu não me engano, um pouquinho para cima do exército lá, volta 5km, mais uma volta, 10km e retorna com a chegada aqui na frente do Sesc também. Nesta edição, uma das novidades é de que todos os participantes, inclusive da caminhada, vão receber a medalha de participação, que foi elaborada para ter o formato da região sudoeste. Esse ano ficou muito bacana, então a medalha vem com diferencial, a gente fala uma mandala, né? Mais uma medalha, então, aqui no sudoeste do estado, ela vai ter o formato do mapa do sudoeste. Quem, no caso, quiser formar o mapa do estado, ele pode estar participando de todos os circuitos, por exemplo, pode ir para o oeste do estado, ganha a medalha com o desenho do oeste, e depois ele vai juntando todas e ele forma o mapa do estado do Paraná. Ficou muito bacana, a ideia é bem legal da medalha esse ano. As inscrições para o circuito Sesc podem ser feitas diretamente no site ou na unidade do bairro industrial.